Olá pessoal, aposentado, pensionista e os BPC também, né? Servidores, tudo bem com vocês? Pessoal, saiu aqui uma matéria do governo federal e eu queria passar para vocês e queria pedir a sua opinião. Governo avalia reajustar salário mínimo para 2022, está aqui na minha tela aqui. E aqui a matéria fala que o salário mínimo, daqui a pouco eu vou te falar quanto que vai ser o seu salário mínimo. A matéria que fala que o salário mínimo aqui, ele tem que garantir, e isso está na nossa Constituição Federal, garantir, ó, moradia, garantir alimentação, ó, está aqui, ó, vale dizer, ó, vale dizer, olha só que absurdo, vale dizer que a Constituição impõe o salário mínimo, que o salário mínimo precise garantir a manutenção do poder de compra do trabalhador. que bonito, né? De forma, desta forma, o valor tem que ser reajustado com a base da inflação de cada ano. Pessoal, nós sabemos que a cada ano o salário diminui mais, essa que é a verdade. Se for considerar com a inflação, nós estamos perdidos. Eu quero perguntar a você, idoso, aposentado, pensionista, o salário mínimo hoje está dando para comer? Eu acredito que se hoje, você que recebe um salário mínimo, zerar os seus empréstimos, zerar, zerar, você vai amanhecer amanhã sem dívidas, de consignado, de cheque, de cartão, tudo, você não deve mais nada a ninguém. E você vai passar a receber um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.100. Você vai passar apertado ainda. É verdade, você vai passar aperto ainda. Você não vai comer carne todo dia. Você vai procurar um remédio, sempre o genérico, que é mais barato. Enfim. Ou é mentira? Agora você imagina todos, ou 98, dos aposentados, pensionistas, devendo. Aluguel, remédio, comida, tudo, devendo tudo. Empréstimo, pessoal, cartão, cheque, tudo, 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 tudo. Se você pega o que você recebe e coloca aqui. Pega o que você paga e coloca de outro lado, eu tenho certeza que deve ficar devedor. E você está vivendo pelas graças de Deus. Essa que é a verdade. Deus é que está te iluminando. Para você continuar batalhando na sua vida. Porque a coisa não está fácil, não. R$ 1.100 hoje, para uma família, não é nada. Então, o governo aqui, federal, está falando aqui. Sendo assim, o governo federal... Vamos ver aqui, né? O governo federal encaminhará a proposta ao legislativo para atender o prazo estabelecido por lei. Todavia, até o final do ano, os cálculos terão que ser revisados durante a tramitação e a estimativa do salário mínimo 2022 será alterada. Isso aí é por lei, né? O salário mínimo tem que subir todo mês de janeiro de cada ano. Graças a Deus que o constituinte, lá em 1988, colocou isso na nossa Constituição Federal, né? Que o salário mínimo tem que ser reajustado todo ano. Já pensou se não tivesse na nossa Constituição Federal? Quanto que você estaria recebendo hoje se a CF, a nossa Constituição Federal, a Carta Maior, não, entre aspas, obrigasse o governo federal a aumentar o seu salário? Você acha que ele aumentaria todo ano? Ah, aumentaria, doutor, né? Hum, que bom, que bom que você pensa assim, né? Eu penso diferente. Eu acredito que se ele não fosse obrigado a aumentar o seu salário, eu não quero nem dar a minha opinião quanto que estaria o salário mínimo hoje, né? Se o governo fosse tão bom assim, poderia dar dois aumentos por ano. Ele tem que dar um por ano. Mas se ele quiser dar dois aumentos, ele pode. Três, quatro, um aumento a cada mês, ele pode. Ele aumenta uma vez por ano. E você quer saber agora quanto que é? É triste, né? Tá aqui, na tela. E eu queria que você agora comentasse aqui embaixo, mandasse um recado para o presidente Jair Messias Bolsonaro, sobre a proposta dele, que vai enviar para o Legislativo, essa proposta, R$ 1.170. O seu salário mínimo vai subir R$ 70. Para muitos estados brasileiros, não compra nenhuma botija de gás. Hoje estou falando. Imagina em janeiro. Lembrando que o gás de cozinha vai subir agora de novo. Daqui dois, três dias, 7%. 7%. Então, imagina até dezembro. Quanto que não vai subir? Já tem pessoas pagando R$ 120. O gás hoje é o vilão, né, pessoal? O gás é o vilão. Ele é 10% ou mais do salário mínimo. Então, ó, vai subir R$ 70. Eu já sou contra. Eu quero lutar com você para a gente aumentar. Nós lutamos isso no ano passado. Conseguimos, com muita luta, alavancar para R$ 1.100. Agora o governo quer impor o aumento de R$ 70. Eu gostaria que você, que talvez defenda o governo, ou até mesmo que é contra, escrevesse aqui embaixo agora. O que você acha desse aumento? O que você falaria nesse momento para o presidente que você elegeu desse aumento de R$ 70? Manda um recado para ele. Pode mandar. Claro, respeitosamente, né, pessoal? Ninguém está aqui para agredir ninguém. Mas manda um recado para ele. Messias Bolsonaro, R$ 70 a cada ano, R$ 70 subir. É uma brincadeira, né? Saber que o gás, o gás, pessoal, só o aumento do gás agora de 7% é um absurdo. As pessoas estão comprando osso, presidente. Estão indo para açougues pedir pelanca de boi, pelanca para comer. A situação está complicada. Estamos voltando àquela era de pessoas passando fome, pedidos pela rua. Fila de osso. Acabaram com a fila do osso. Acabaram. Mas acabaram, pessoal. Porque agora estão vendendo osso. Quando era fila, era de graça. Agora estão vendendo. Aqui é R$ 4 o quilo de osso. Ontem, na live, uma senhora falou que é R$ 12 o quilo de osso. 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 Osso de boi. Osso não tem nada. Osso é osso. Então, estamos vivendo um momento difícil. Pó de arroz. As pessoas estão comprando agora o pó do arroz. É difícil, pessoal. É difícil. Então, eu acho que esse aumento de R$ 70,00, presidente, quero pedir encarecidamente ao senhor que revise isso aí. Estamos de mal a pior. E o idoso não tem outra renda. Ele não pode trabalhar. E aí, o que o senhor me diz? Deixa aqui embaixo o seu recado. Manda para todo mundo. Já somos contrários a esse, entre aspas, aumento de R$ 70,00. Salário mínimo. Um abraço.